Oi pessoal, mais um mini vlog aqui, vai ser dois, 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 dois vlog hoje e a gente vai fazer Minecraft, é, nós vamos cá também, né, por não ser zoadinha, o que vai ajudar os inscritos teus, que vai lá ajudar você, menos o game, ó, isso aqui sabe que vai beber agora, vai ver tudo isso aqui ó, não, ó, olha, molho de pimenta forte, que eu não usei, ó, molho de pimenta forte, e coca, que eu odeio coca, pimenta tabasco, e mistura um pouquinho, eu odeio coca, coca tá bebendo, ó, ó, coquinha aí gostosa, ó, ó, peraí, ó, e só pra provar pro pessoal que é isso mesmo, porque não achar que é chocolate de colocar no bolo? Ó, ó, pra vocês verem a coisa que fica, não, 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 você vai beber mais? Você vai beber? Não, só um pouquinho. Pra mim, pra mim beber, pode ser? Pode, 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 não, pra mim, pouquinho, 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 vou ver mais no teu canal, você sabe, né, só pra vocês terem a menina, só assim, da coisa que fica, tá bom, tá bom, tá bom, porque vocês podem até achar que é recheio do bolo de chocolate, melhor não, tira, 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 coloquei muito do branco, vai ficar um pouco diferente, ah, não, fica não, olha, ó, como é que fica, olha lá, o que que é bom de fazer aqui, pegou um copo de água, vou beber coca-cola, que eu sou doido, ó, 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 ó ó, 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 ó Olha só um cheiro, isso tu bebe logo Parece que eu tenho 5 anos pra beber suco de manga Quer dizer, Fabiola, que eu tenho 5 anos Que você tá fazendo um bebê Gucci Vai de gole, gole, gole Eu não bebo a pôr assim, mãe Vou ter que fechar o olho Tá tudo mais, tá tudo mais De gole, de gole, vai só pra uma manhã logo Ô, mano, eu vou ter que prestar por alguma coisa nessa vida O vídeo vai ter que ser rápido O vídeo vai ter que ser rápido Vai ser igual a live stream O copo que já, o copo já é esse aqui Mano Bebe logo, sapou Mano, já tá parecendo pinga com vinho Com chope, com red blue Vai logo Vai logo, Betis, essa galera Vai lá Lembrei que tem coca, não é? Vai logo Mano, cheira isso Você vai esquecer o álcool feito de reza Cheira você também, cheira aí Chorou? Vamos pra vocês Vai beber logo Não, não presta nada, não é ruim Vai logo, isso é bom Gote, gote Cheita, fala que é ótimo Você vai beber isso? Você cala a boca Vai logo, bebe Vai logo, vem gote, gote Vai logo Vai logo Bebendo, tem bebendo Mano Ai Que louco Eu sou só Ou vou beber só essa porra também Não, eu vou beber Segura aqui, grave Mano, eu vou isso aqui, tu É a minha vez, vai Fechou essa torneira Fecha torneira, fecha torneira Fecha torneira Fiquei Deixa eu ver Deixa eu ver Fecha torneira Fecha torneira Fecha torneira Fecha torneira Não sei não Agora eu vou ver tudo Eu vou ver se Vem copie Segure Segura torneira Segura torneira Dá só um pouquinho pra você ver, Leandro Eu vou ver tudo Não, não, não Não Você vai se arrepender Mano do céu Ó, gente Ó, gente Não dá pra encher muito de água Não, não dá pra encher muito de água Não, tá bom Já vou ver Não Mano, é muito ruim Gente, se vocês tiverem Se em casa Faz isso um dia pra vocês E Faz isso um dia Não, gente Eu aconselho pra vocês Pega só isso aqui, ó Pega só esse tantinho aqui Que nossa Nossa, vamos lá no banheiro Segura Me segura Mano Ô, Léo Sabe o negócio do Do negócio lá da pipoca? Não dá pra encher, não Ô, sabe o negócio lá da pipoca? Sei Esse aqui é meu mais pior Ele é meu mais pior, não Ô, gente Vocês estão vendo me bijar Mas eu não tô olhando, não Eu tô do lado da porta Eu tô do lado de lá Vai, 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 vai Ô, minha língua tá ardendo ainda, Léo Minha língua ainda tá ardendo Ô, Léo Nó, eu tô rolando o João Vildo falando que é o negocinho de boca Nossa Ô, aquela cara Ô, aquela cara Ele lá Assim, ó Viu? Ô, dói a língua, não dói mesmo? Ô, dói a língua, não dói? Mano Você vai vomitar Você vai vomitar É ruim, né? É ruim É ruim pra nenê Gente Mano, é muito ruim Não façam isso em casa Não façam Não façam Fazer igual, gente Não façam isso em casa Isso é feito por dois retardados especialistas E é verdade Gente, viu o tanto de água que ele bebeu? Ele Mano Gente Ô, ô, ô Eu vou ler tudo aqui Ô, o vídeo vai demorar um ano Mas eu vou ler tudo O que que é feito isso? Água Pimenta Jalapeno Pimenta Mano Pra fazer isso Você usa Ô, ô, ô Olha o que que usa pra fazer isso Grava aqui Tá queimando Isso não foi pra queimar Mano, ô, ô Olha o que que ele é feito Mano, eu vou deixar bem partinho aqui Pra cá Não desviar Água Pimenta O que que tá escrito aqui? Já não Eu não preciso beber água Eu não morri Ô, Léo Olha o que que é feito isso Léo Olha o que que é feito Pimenta malagueta Se pimenta malagueta já é ardido Você tem noção que Pra fazer isso Eles usam isso? É Eu vou ter que se gravar Por que que, mano? Pode gravar Pra gravar Ô, vai, grava, grava Tudo, vai beber tudo Pode Eu entendo o que você tá passando Léo Ô, gente Ô, grava logo aqui Eu vou beber a coca Eu vou beber a coca Você vai Eu bebe a coca Você já tá engraçado Já que tá bem Calha, calha Calha, calha 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 O que que foi? Vem aqui agora Calha Calha Calha